Um prédio que é um verdadeiro complexo de comunicação. Tem lugar para rádio, faculdade, emissora de TV e até para novas tecnologias que possam surgir no futuro. Um ano depois da morte de Casper Líbero, uma fundação foi instituída, seguindo a vontade de seu testamento. Em 1958, as obras da sede começaram e o número 900 da Avenida Paulista se transformou. Além dos 15 andares de construção, uma grande escadaria surgiu, acompanhada por um mural com 45 graus de inclinação. No alto do prédio, uma antena que se tornou o cartão postal da cidade.